A atriz Judy Garland nunca gravou sua voz para ler um audiolivro de O Maravilhoso Mágico de Oz, mas em breve será possível ouvir sua interpretação do romance infantil que inspirou o filme. Nesta semana, a empresa de IA Eleven Labs anunciou que está trazendo dublagens digitais de atores falecidos, como Garland, James Dean e Bert Reynolds, para seu novo aplicativo Reader. O aplicativo transforma artigos, documentos em PDF, publicações online, boletins informativos, e-books ou qualquer outro texto em locuções. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que é legal usar a voz de celebridades através de inteligência artificial, ou se isso deveria ser proibido. Queremos saber sua opinião. Segundo Dustin Blank, chefe de parcerias da Eleven Labs, eles buscaram respeitar profundamente o legado dessas estrelas e estão honrados em ter suas vozes como parte da plataforma. Adicionar artistas icônicos que ajudaram a moldar a história da nossa cultura é um grande passo para tornar o conteúdo acessível em qualquer idioma e voz. A empresa informou que firmou acordos com os herdeiros dos atores cujas vozes estão sendo usadas, mas não divulgou detalhes sobre a compensação. Esse esforço mostra o potencial da inteligência artificial em Hollywood, mas também abre um precedente para licenciar e trabalhar com propriedades. Isso ocorre em um momento em que a tecnologia evoluiu rapidamente, especialmente em sua capacidade de criar imagens, texto e som, facilitando para qualquer pessoa criar uma versão da voz de alguém dizendo algo que nunca disse. Isso, por sua vez, levantou questões em indústrias criativas, como jornalismo e cinema, sobre como a inteligência artificial pode, ou mesmo deve, ser usada. A Eleven Labs já havia ganhado atenção no início deste ano, quando sua ferramenta teria sido usada para criar um robocall falso do presidente Joe Biden, pedindo às pessoas que não votassem nas primárias presidenciais de New Hampshire, Entrando na questão delicada sobre direitos autorais e autenticidade, a parceria com as propriedades das estrelas ocorre dois meses depois que a OpenAI, dona do chat GPT, ter sido criticada por introduzir uma voz sintética assustadoramente semelhante à personagem de Scarlett Johansson no filme Hair. Johansson disse, em um comunicado compartilhado com a CNN, que estava chocada, irritada e descrente de que a empresa usaria sua semelhança depois que ela recusou uma oportunidade de parceria com a OpenAI. Embora uma pessoa não possa ter direitos autorais sobre sua própria voz, é possível ter direitos autorais de uma gravação, segundo David Gunkel, professor do Departamento de Comunicações da Northern Illinois University, que estuda IA em mídia e entretenimento. A IA é treinada em gravações antigas, e essas gravações estão protegidas por direitos autorais. As novas parcerias da Eleven Labs estão todas dentro do que a lei permite. A propriedade receberá uma quantia considerável de dinheiro, com licenciamentos e acordos. Não é diferente de uma empresa negociando um acordo de direitos autorais para usar uma música popular do Queen em um anúncio. Os artistas, as gravadoras ou as famílias detentoras dos direitos autorais estão livres para negociar esse tipo de parceria, informou Byrne Elliott, vice-presidente e analista da empresa. Os modelos de IA agora podem ser treinados com menos gravações de áudio. Poucas gravações são necessárias para capturar tom, padrões de fala e outros elementos, seja para uma celebridade ou uma pessoa comum. A preocupação maior é determinar o que o dono dessas gravações pode ou não fazer para monetizar a voz. As empresas de mídia também estão aumentando o uso de IA para locuções. Recentemente, a NBC anunciou que trará uma versão em IA do famoso comentarista esportivo Al Michaels de volta às Olimpíadas neste verão em recapitulações diárias na sua plataforma de streaming Peacock. Um porta-voz da NBC informou à CNN que Michaels está sendo compensado por seu envolvimento. Ainda não está claro como as versões de IA de vozes conhecidas serão recebidas pelo público em geral, e se isso levantará preocupações sobre a autenticidade. Qual a sua opinião até aqui? Acha interessante essa nova ferramenta? Você usaria? Ou acha isso um absurdo? Comenta aí abaixo, vamos continuar essa conversa. Ainda não se sabe qual será o mercado para esse tipo de coisa, mas já é possível ver, com audiolivros, que aqueles lidos por vozes e celebridades reconhecíveis são uma commodity quente. Se houver uma maneira de fazer com que uma celebridade faça todo tipo de conteúdo sem estar presente, isso pode expandir ainda mais o mercado. Depois de analisar todas essas informações, na minha opinião, fica claro que o uso de vozes de celebridades pela inteligência artificial é um tema complexo, cheio de inovação e controvérsias. Por um lado, temos a tecnologia permitindo que vozes icônicas continuem vivas em novas produções, o que é incrível para preservar o legado dessas estrelas. Por outro lado, surgem questões éticas e legais sobre direitos autorais e a autenticidade dessas vozes. O que vocês acham? Será que vale a pena seguir por esse caminho ou estamos ultrapassando um limite? Deixem seus comentários, queremos muito saber a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Estão aparecendo agora na sua tela indicações dos próximos vídeos que fazem todo sentido vocês assistirem. Obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!